Olá, galera! Bem-vindo às aquisições do final do mês de fevereiro. Vamos começar aqui com os mangás. Último número de Beastars. Amizade entre um lobo e uma coelhinha. O que será que vai acontecer aqui no último capítulo? Comecei a ler, fui mais ou menos até o número 5. Preciso retomar. Centésimo número especial de One Piece. Confesso que essa edição ficou muito estranha. Porque por um lado temos essa capa, né? Dupla, luxuosa. E por outro lado nós temos esse papel jornal extremamente vagabundo. Então, assim, é a edição mais estranha do mercado dos últimos, sei lá, quantos anos. E um preço alto pra caramba. Tipo, nem One Piece tá vendendo mais? Ou a editora tá tendo um lucro escandaloso? Trinta e dois e noventa em papel jornal, tipo, o quê? As quinto pelas doze, caminhando pro final também, acaba no quatorze. Tá saindo na França uma edição colorida. Pelo visto foi colorida pelos próprios franceses. Até onde eu sei, no Japão não tem. Food Wars também caminhando pra reta final, aleluia. Vamos se livrar de vários mangás aí da Panini. Acaba no trinta e seis. Trinta e seis. Único lançamento da Marvel, X-Men 34, aqui com a Sentinela Futurista. Traz muitas revistas independentes, né? No caso, esse número aqui traz Cable 10, Filhos do Átomo 3, Excalibur 20, Hellions 9 a 10 e X-Men 20. O ideal aí era fazer realmente um review de cada uma dessas. Mas quem tem tempo, né, galera? Acho que se alguém aqui não trabalhasse, que vivesse só de youtuber pra isso. Whatever. Batman Nova Fase número um. Falei pra mim mesmo que não ia comprar, acabei comprando. Vou dar uma lidinha se eu não gostar. Já Elvis. Principalmente se tiver muitas histórias com o substituto, com esse The Next Batman. Eu não devo continuar. Mulher Maravilha, que é atrasado, tá? Do mês passado. Último capítulo aqui do Estado Futuro, né? Mulher Maravilha. Achei que escolheram mal a capa e eu preferia mais essa daqui. Mas eu entendo que essa capa talvez ficasse melhor pra adultos que compram a revista. E a capa com Superman pra criança. Mas, sinceramente, ainda existe criança que compra esse GB? Então, eles deviam começar a escolher as capas mais adultas, tá? É o que eu acho. É caro. E se você pensar bem, o mangá também é caro. Mas compensa melhor você comprar o mangá, porque tem muito mais leitura. Do que o gibizinho americano. O mangá, ele tem mangá com 200 páginas, né? Liga da Justiça, número 15, a clássica dos anos 90. Eu não sei se essa fase aqui saiu nos gibizinhos da Abril. Eu acredito que não saiu tudo. Já chegou numa fase em que Abril já pulava muita coisa, acredito eu, tá? Não sei porque nessa época eu não colecionava quadrinhos. Mas, ó, aqui já traz. Justiça League Quarterly, 2 e 3. Será que a Abril publicou essa Justiça League Quarterly? Não sei, tenho minhas dúvidas. Batman Especial, Lendas Urbanas, Capuz Vermelho. Seis edições que saíram lá fora. Compila essas seis edições. Uma saga aí com o segundo Robin. E Batman Acossado. Que é considerada uma das grandes histórias do Batman, né? Da revista Legend of Dark Knight, 1115-137-141. Eu vi um pessoal dizendo aí que isso daí era considerado o ano... O verdadeiro ano 2 ou ano 3 do Batman. Inédita pra mim. Não podia deixar passar. A edição tá linda. O estilo de desenho que eu gosto. Mas parece que ela foi recolorida, né? Digitalmente. Parece que sim. Os desenhos estão mais sóbrios. Mas seguiram. Seguiram as cores da época, só que com uma colorização digital. É o que parece, tá? Porque é de que ano isso daqui? Não sei. Tá bom, galera? Até o próximo vídeo.